MP do futebol, tá? Ontem nós tivemos a primeira partida aí, onde o mande-campo foi do Flamengo, foi... Flamengo e Boa Vista. Flamengo e Boa Vista. Eu não sei quanto, mas eu acho que foi mais de 10 milhões de reais que o Flamengo arrecadou. Muito mais de 10 milhões. E tinha uma televisão, hein, que tinha o monopólio e pagava, acho que 500 mil, 600 mil cada jogo. Então o Flamengo ontem faturou, juntamente com o Boa Vista, né, mais de 10 milhões de reais transmitindo na internet. Então, parabéns ao Flamengo. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que assinou a medida provisória, tá certo? Dando aqui a carta de euforria, né? A liberdade para que os times de futebol, o mandante, negocie qual forma que ele quer vender o seu direito de imagem. E olha só, o que que tá na medida provisória? 5% do que se arrecada, vamos supor que foi 10 milhões de reais. Dá 500, 5%, 500 mil. É distribuído pelos jogadores. Mas, com todo respeito aos jogadores do Boa Vista, né, um time pobre, lá do Rio de Janeiro, a maioria dos times de futebol são pobres no Brasil, dividindo esses 5% dos jogadores, é um bom bicho. No nosso tempo, né, Manitinho, é bicho, né? Agora vai ter o bicho aí do direito de... Eu fui presidente de futebol. Qual é a sua camisa aí? Mostra aí. Tô achando aquela camisa. Olha, rapaz. Amigão? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó. Ah! Desculpa aí, ô Felipe Melo, mas, pô, hoje eu tô me botando a camisa do Flamengo. Cabeça de força aqui, ó. Camisa do Flamengo, pelo jogo de ontem. Uma imagem excepcional, excepcional uma imagem. Parabéns ao Flamengo. Só no YouTube foi 11 milhões de visualizações. Só no YouTube 11 milhões de visualizações. Eu tô no respeito, foi um time lá da primeira divisão, né, Boa Vista, mas imagine aí um Flamengo e Palmeiras, um Corinthians. Um clássico, né? Um ABC de Natal. Um ABC. Flamengo e ABC de Natal, tá vendo? Vai estourar, vai explodir. Isso daí faz o quê? Havendo essa concorrência, o time, né, decidindo pra quem vai vender o seu direito de imagem. O time que tiver melhor vai vender mais caro. Então não existe acomodação. O time, pra falar, ó, quando o meu time for jogar, como tem bons jogadores, vai vender mais caro aquela imagem. Isso é negócio, ó. Então o time que se acomoda, quando for o mandante, vai cair o valor da venda daquela imagem. Então isso é concorrência. Isso é livre mercado. Isso é maravilhoso. Eu ouso dizer aqui que o futebol do Brasil pode estar tendo uma alavancagem enorme agora por causa disso. Muitas vezes o elemento, com toda a respeito, eu acho que o jogador prefere jogar aqui no Brasil. Ele sai pra Europa por quê? Por causa do salário. O cara ganha uma fortuna. Muitos vão preferir ficar aqui porque o salário aqui, da maneira como nós fizemos agora, com essa medida provisória, atendendo aí ao interesse da classe esportiva, né, a gente vai fazer que muitos jogadores fiquem aqui, ganhem muito mais e vai melhorar e muito o futebol brasileiro. Vai voltar aqui a nos orgulhar com toda a certeza do futebol. Então parabéns por receber a semana oito dirigentes de clube, né? Foi do Flamengo, Internacional, Paraná, Atlético, Ceará, Bahia, Fortaleza, Palmeiras, tá certo? Eu ganho uma camisa de cada um. Essa aqui, ganho do Flamengo. Essa é a mais bonita, capitão. Ó, o pessoal diz que eu tenho que usar um dia a camisa do Corinthians, mas o Corinthians tem que entrar nesse time aí, pô. O Corinthians aí é uma das boas torcidas do Brasil, tem que entrar nessa do livre direitos e negociar a imagem, pô. Ele disse que é a maior torcida do Brasil, né? É a maior do Mengão, né? Uma das maiores. Eu acho que é a segunda maior do Corinthians, né? A segunda maior torcida do Brasil. A mais apaixonada é a do Nau. É? Então um sucesso total à medida provisória de futebol.